O modelo de segurança público adotado pelo Estado está esgotado? Essa pergunta precisa ser feita diante do número de homicídios registrado em Alagoas durante o Carnaval. Um balanço parcial feito pela própria SSP mostra 24 homicídios dolosos de sexta a terça-feira pela manhã. Um número altíssimo que acende o sinal de alerta dentro do governo. Esse é um dos destaques do Jornal do Dia e você vai ver também. Passagem de ônibus mais cara. Prefeitura aumenta de R$ 3,15 para R$ 3,50. A população não gostou nada disso. E hoje, quarta-feira de cinzas, começa a quaresma. Tradição católica que antecede a Semana Santa. E pra muita gente aqui em Maceió, o Carnaval foi nas praias. Elas estavam lotadas. O Jornal do Dia, da TV Ponta Verde, emissora do Sistema Opinião de Comunicação, começa agora. Boa tarde. A quarta-feira de cinzas começou bem desanimada para quem anda de ônibus aqui em Maceió. A passagem está mais cara, o que causou surpresa para alguns usuários e muita reclamação para outros. Quarta com choque de realidade e uma surpresa nada agradável. O aumento da passagem de ônibus para R$ 3,50. Não estava sabendo de nada. Fui pego de surpresa. Aí o dia foi de contar umas moedinhas a mais para não ficar na catraca. E neste caso, reclamar faz parte. Fazer o que, né? Felizmente o cidadão como é que paga o preço, né? Está ruim, as coisas estão complicadas e isso só faz aumentar, né? R$ 0,35 é a diferença entre a nova e a antiga tarifa que era de R$ 3,15. Aí você olha e diz, ah, mas só R$ 0,35? Pois bem, a gente vai fazer as contas agora para ver quanto isso vai custar por mês para o bolso do usuário. Se o passageiro pegar dois ônibus por dia, lá se vão R$ 7,00. Comparado à passagem antiga, o acréscimo é de R$ 0,70. Por mês, R$ 21,00 a mais no orçamento. Se pelo menos tivesse o reajuste dessa passagem para esse preço e um aumento relativo do salário, aí seria compatível. Com esse reajuste de 11%, a passagem de Maceió aparece como a segunda mais cara do Nordeste. E olha que poderia ser pior, viu? Já que a proposta dos empresários era de aumentar a tarifa para R$ 3,74. A justificativa do setor foi a perda de passageiros para o transporte clandestino. Muitos usuários são a favor, já que a qualidade do regulamentado não anda lá essas coisas. Totalmente depredado. Principalmente na área periférica. Porque aqui já se tinham, os ônibus são os ônibus um pouco mais velhos do que os ônibus que circulam na Fernanda de Lima. Eles demoram muito a passar? Sim, às vezes sim. Alguns rodoviários já sabem no que isso vai dar. Vai aumentar o número de pulantes, de catraca. E quem não malha no busão tem a saída para quando o bolso apertar. Vai ter que andar a pé. Porque não tem condições de pagar a passagem. Tá caro mesmo. Segundo a SMTT, o cálculo de reajuste é realizado anualmente e leva em conta o aumento de insumos como óleo, diesel e peças, o aumento de salários dos rodoviários, dentre outros itens. A queda no número de passageiros também foi analisada para se chegar ao valor de R$ 3,50. A quarta-feira de cinzas é um dia muito especial para os católicos. É o início da quaresma, período em que os religiosos precisam jejuar. A missa, numa das igrejas aqui de Maceió, estava cheia. Aos poucos, os fiéis vem chegando à capelinha de São Judas Tadeu, no bairro da Serraria. Este casal chegou logo cedo para rezar o terço e pedir proteção. Saúde, paz, tudo de bom para todo mundo. Tanto para mim como o mundo inteiro, né, que participaram da nossa, começar a frequentar a nossa igreja, que é aquela que foi fundada com sangue de Nosso Senhor Jesus Cristo. Este ritual faz parte da vida de várias famílias católicas. Desde criança, Dona Teresinha mantém viva a tradição da quarta-feira de cinzas. Pois o risco é o que é. Ela se queixa que não pode mais jejuar durante a quaresma, o período de 40 dias que os devotos aproveitam para fazer reflexões. Me dá vontade, mas eu não aguento, porque eu sou diabética, né, aí eu não aguento passar até meio dia sem comer, sabe? O padre José Augusto explica o significado da celebração das cinzas, que tem início logo após os festejos do carnaval. O principal momento da vida da igreja é a Páscoa. E nós, cada ano, temos essa oportunidade de vivenciarmos esses 40 dias, nos preparando para a Páscoa do Senhor, a paixão, morte e ressurreição do Senhor. As cinzas utilizadas nesta celebração provém da queima de ramos, abençoados no domingo de ramos do ano passado. As cinzas são misturadas à água aberta, e essa tradição quer dizer muito para a igreja católica. O homem, quando se dá conta da santidade de Deus, da bondade de Deus, da misericórdia de Deus, ele entra em si e se converte. Ele é capaz de buscar. E como sinal desta conversão, desde a antiguidade, a igreja, os penitentes, sempre usaram o sinal da cinza. E ainda hoje, uma entrevista sobre o meio ambiente, tema da campanha da Fraternidade de 2017. E um projeto transforma a vida de estudantes e professores da zona rural de Arapiraca. Quem traz as informações direto da redação do portal 7 Segundos é Laís Pita. Boa tarde, Laís. Olá, Sabrina. Boa tarde. Retornamos aqui do feriado de carnaval com a reportagem com os youtubers. Para quem não sabe, youtuber é aquele usuário que grava vídeos para a rede social YouTube. E os nossos personagens desta matéria não são qualquer um. São crianças de menos de 10 anos. Os estudantes Daniel Uli e Giovanna Amaral explicaram para o 7 Segundos como é que funciona ter um canal nessa rede social. Quem grava os vídeos são meus pais. E minha mãe e meu pai também me dão muito apoio para o meu canal, em toda a minha família. Mas eu gosto muito de mexer na internet, mas também me dedico muito nos estudos. Bom, a ideia foi menos ou menos assim. É meu primatório, a gente teve um sonho, um sonho realizado. O meu sonho se realizou, só sei que o meu sonho se realizou. Quando surgiu o interesse das crianças pela internet, como os pais devem agir? Como agente mediador ou agente de censura? Isso quem esclarece para a gente é a psicóloga Karine Colli. Ela que é especializada em ludoterapia. Os pais têm que ficar muito atentos. Os comentários sempre têm que ser lidos previamente pelos pais, antes de chegar às crianças. Quem acompanha o canal, quem a criança acompanha, quais são os amiguinhos dela, com quem ela anda conversando. Mas nunca numa postura de censura, nunca numa postura de castrar a criança. E sim de acompanhar e ser parceiro nesse processo. O cenário começa a mudar em escolas localizadas na zona rural de Arapiraca, com a implantação do projeto Cisternas na escola. Sem rede pública de abastecimento de água, as unidades escolares passam a contar com a cisterna para garantir o armazenamento de 56 mil litros de água. O suficiente para abastecer cada unidade por até oito meses. O projeto tem um significado especial porque garante o pleno funcionamento das escolas, garantindo água, mesmo em um período de estiagem. Mais detalhes tem no nosso site. Basta acessar. Até amanhã, Sabrina. Laís, muito obrigada. A seguir, o grande número de homicídios durante o Carnaval deste ano. E aumenta a quantidade de motoristas multados nas rodovias federais. É logo depois do intervalo. E aumenta a quantidade de motoristas multados nas rodovias federais.